Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Todos os dias da tarde acontece o nosso Plantão da Colina. É de fato que hoje não teve como, até o momento estou ainda na escola, logo logo uma reunião. Mas sem informação e sem notícia do Bascão, aqui você não fica. Quero pedir aquela moral, aquela gentileza para você se inscrever. Apertar esse botão vermelho, deixar aquele joinha e sininho ativado para você receber todas as notícias do nosso Bascão. Se inscreveu? Meu muito obrigado. Bora falar de Bascão? Gente, olha, tem duas excelentes notícias e uma não muito agradável. Vamos começar pela nada agradável que é o volante Patrick Deluca. Muito contestado pela torcida vascaína ao chegar ao Vasco. Ele teve um entroce no joelho, vai passar por uma cirurgia, problema no ligamento. Pode durar quase um ano para se recuperar, ou seja, o Deluca está fora da temporada do Vasco da Gama. Ele que veio de graça. Nós sabemos com muita dificuldade como a torcida não apoiou essa vinda do jogador. O pouco que jogou também não agradou muito, mas que ele tenha uma boa recuperação. Que você recupere rápido o Deluca e volte a jogar bola. Nós sabemos que, infelizmente, é a pior coisa que pode acontecer para um jogador de futebol. Agora, meu amigo, minha amiga, bora começar de notícia boa. Marlon Gomes. O Vasco está ali acertando com o Nova Iguaçu, comprando mais 15% do jogador. Ficando com 85% do Marlon Gomes, que é tido como uma das maiores promessas hoje do futebol brasileiro. Marlon Gomes ali, que é Vasco, está junto do Vasco. O Vasco tenta ali, já começa a conversa para a renovação, muito encaminhada, para não acontecer o mesmo que aconteceu com o André. Sabemos que o Vasco tinha um contrato com o André até 2027, mas havia um acordo ali, cá para nós, que o Vasco teria que vender o André. Então, não tinha muita solução, né, Alex? Não tinha, mas com o Marlon Gomes as coisas são diferentes. Então, o Marlon Gomes estará renovando com o Vasco. O Vasco já tem 85% do jogador e cá para nós, hein? Vai brilhar muito com a camisa do Vascão, hein? Para cima deles, Marlon Gomes. E o Cauã Barros? Menino que chegou como que não quer nada. Estilo mineiro, comiqueto, jogando seu futebolzinho, agradando a torcida. E cá para nós, o Barbieri vem fazendo um trabalho magnífico com essa rapaziada. Recuperando jogadores, trazendo jogadores da base, todos jogando bola. Mas fica para nós, né? Hoje, o time é organizado. Quando você tem um time organizado, você não queima jogadores da base. Os moleques já vão encaixando. Quero ver muito o Riquelmo jogando nesse time organizado. Coisa maravilhosa. Uma pena o Eric Pimentel caminhar para não renovar. A tendência é ele não renovar. O seu representante ali faz um jogo duro, sequer tem respondido ao Vasco. Então, probabilidade do Eric Pimentel não renovar. Mas a boa, Cauã Barros. Renovou contato com o Vasco até o fim de 2026. Para cima deles, meu Vascão. Novos rumos da colina. Eu confesso a vocês. Estou muito empolgado. Acreditando muito no nosso Vasco. Olha, coisas boas estão por vir ainda mais. Se preparem. O gigante acordou. O gigante voltou. Coisas boas virão. Então, meus amigos, aqui do canal você não perde nada do que acontece no Vasco. Me perdoem, não estou de camisa do Vasco. Estou na escola. Mas, tudo que roda no Vasco, você fica sabendo aqui. Então, se inscreve. Deixa aquele joinha. Compartilha para geral. A média é 100 mil. Vou chegar a 100 mil. Depois 500, 1 milhão. A cima deles. Forte abraço. E vamos que vamos, meu Vascão. Vamos lá. Obrigado.